Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Xavier do Comando Delta 1984 e eu vou trazer hoje um Multitool que eu comprei, bem baratinho para colocar no meu IDC, né? Eu fiz essa capinha aqui, né? Isso aqui é um elástico, tem outro elástico prendendo aqui e tem esse laniard aqui, que eu fiz porque eu deixo na bolsa, qualquer coisa eu puxo, então fica mais fácil de tirar da bolsa, tá? Então isso aqui é o que eu fiz, qualquer coisa eu faço um tutorialzinho explicando como é que eu fiz e tal, mas enfim, vamos para o Multitool. Eu comprei esse Multitool, bem pequenininho, ó, comprei na Daiso, que era a loja japonesa, um alicatinho, né? Vem também com uma serrinha, um abridor de garrafa com uma chave de fenda, uma chave Philips, uma laminazinha, né? Uma liminha aqui, uma outra chave de fenda, um abridor de lata, e isso aqui eu acho que é uma chave de fenda também, eu não sei o que que é. Paguei R$29,00, R$30,00, R$29,90, R$30,00, né? Óbvio que ele é... ele é fraquinho, né? Não é forte, mas para coisinhas pequenas ele serve, você não vai querer sobreviver com ele porque você não vai conseguir, mas para coisinhas pequenas, deixar na bolsa qualquer imprevisto pequenininho, eu acho que dá para fazer alguma coisinha com ele, né? Então... Precisei colocar o fio na lâmina, eu refiz o fio, né? Ele é fraquinho, hein? O que eu achei ruim? Essa parte das ferramentas fica para dentro do cabo, Então, quando a gente fecha a ferramenta, ele fica guardado e não dá para a gente usar sem que esteja aberto o canivetinho. Então, eu achei isso um pouco ruim. Como eu falei, ele é fraquinho, né? Mas para uma coisinha de área, alguma coisinha que você precisa dar um aperto pequenininho, que você precisa pegar, puxar alguma coisinha, cortar alguma coisinha que não vá fazer força, essas coisas, beleza, funciona, né? Você não vai, como eu falei, você não vai pegar esse canivete e querer fazer alguma coisa mais pesada com ele, porque realmente você não vai conseguir, né? Então, ele é para essas coisinhas pequenininhas, coisinhas que é ruim para fazer com a mão, você pode fazer com ele. É bem um quebra galho mesmo, né? E eu comprei porque eu achei baratinho. Eu acabei comprando para deixar na minha bolsa, né? Para qualquer coisinha, se eu precisar. Às vezes eu estou costurando alguma bainha, eu estou costurando alguma coisa para os meus EDC, eu preciso puxar a agulha que está muito dura, então eu pego esse alicatinho e puxo a agulha, corto a linha, um parafusinho que não seja tão duro, alguma coisinha, apertozinho assim, então para isso serve, tá? Mas eu achei baratinho na Daiso, até o blister aqui da Daiso, paguei R$ 29,90, o Multitu aqui, aquela lojinha japonesa que vende coisa mais baratinha. E é isso, é uma dica para vocês aí, para uma coisinha mais simples aí, fica a dica para vocês, tá bom? Então é isso, até breve, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri